Nessa panelada, a gente vai aproveitar tudo. Nem cheguei, até explodindo. O que tem nessa geladeira aqui, pra temperar. Ah, batatinha doce. Nada desses negócios prontos, Fê. Nada disso, a gente vai usar o que tem. E vocês vão ver o final disso aí. Tudo no improviso, isso que é o mais legal de tudo. Vai defumar legal. Isso tá aqui, galera. É sobrecoxa, tá? Com sobrecoxa. Batata, batata doce, batata normal. Posso pegar alho, cebola. Uma manteiguinha, pra segurar o sabor. Bora aqui, rapaziada. E eu vou lavar tudo. Cebola. O alho. Diritinho, rosto. É uma receita que eu tô inventando, entendeu? Então, cada um com seus problemas. Alho, a gente faz assim, por quê? Porque aí a gente pega uns pedação de alho no meio do ensopado. Escasca ele na hora e come. O que que tá faltando? Só pra dar uma segurada no sabor. Jogar uma manteiguinha, né? De leve. Um saquinho dessas batatinhas aqui. Pra separar as boas, as ruins. Sempre, não esquecendo de... Pra completar a receita. Se tivesse uma mandioquinha, você também show. Só que a gente tá, como é que eu tinha falado anteriormente, aproveitando tudo que tem na geladeira. Pronto, rosto. Batata doce. Ah, batatinha doce. É uma coisa, mas não vai tirar a casca, bichão. É na casca onde tá toda a proteína dela. Só jogar uma pimentinha do reino aqui de leve. Salzinho grosso. Coloquei aí. Vamos de água. Até deixar uma água em excesso. E vamos pro fogo. Ô, delícia. Olha lá a câmera. Vixe Maria, tio. Ô, vai lavar a panela? Pra que lavar? Calma! Ih, caramba. Já começou, bicho. Nem cheguei, já tá explodindo o negócio. Caldinho, só pra dar um cheirinho, né? Só pra dar uma amarelada, vai. Tá aí nosso ramo, cabelo. Sem chorar, sem chorar. Ó lá, rapá. Que pequeno da bicha, hein? Já tá com sal aqui. Com arrozinho, 20 minutos a pouco. Se deixar na chapa, ele já vai esquentar. A hora começar a borbulhar, a gente vê se vai rápido ou devagar. Se tiver indo rápido, a gente coloca a tampa pra dar tempo do arrozinho ficar no ponto. Olha o cheiro, cara. Pelo amor de Deus. Galera, eu sei que não dá pra vocês sentirem daí. Mas, tá surreal isso aqui. E vamos que vamos. Mano, tira essa coisa. Vai daí. Não, não. Não, não. Ô, Diogo, sai fora, sai fora. O arrozinho no forno da lenha já ficou pronto, ó. Já tá no jeito. Não, pra apanhar a grana. Ô, fica quietinho um pouco, só pra eu gostar mais de você, Trudor. Por favor. Muda de lugar a panela. Eu vou mudar de lugar, mano. Eu vou te falar o quê? Depois que eu cheguei, não tem fumaça. Ó, lenha perfeita lá. Ele vai e coloca madeira de construção pra queimar. Tanta lenha aqui dentro. Aí, galera. Laricas do Rafa. Ficar pronta aqui a caldeirada, ó. Pegando uma batatinha doce. Outras batatinhas. Agora eu vou de franguinho. Mais uma batatinha aqui. Vou na moralzinha, sabe? Apesar do japonês tá aí, cara. Isso daí me dá muito susto. Tu mesmo. Né? Do ramo sumir. Isso aí. Olha aqui, tudo. Olha só. Nossa. Isso aí é louco, Tite. Vamos lá, papai. Forna lenha. Primeiro rango do nosso forninho a lenha aí. Bora, rapaziada. Bom apetite. Esperando aqui a uma. Bom apetite. Legenda Adriana Zanotto